Você ligou para o Disque Piroca Esse é um recado automático Para melhor satisfazê-la Digite no seu telefone ou celular Os códigos que iremos cantar Para melhor atendê-la Dá piroca na xereca Zero em zero, jogo da velha Pra laleite de pintos Zero em zero, zero em cinco Faz duas pirocas e dois pai de saco Zero em zero, zero em quatro Pra piroca ao leite Zero em zero, zero em seis Pra piroca completa Meia nove, jogo da velha Pra piroca no cu Zero em zero, zero em um Você ligou para o Disque Piroca Nós estamos com uma promoção Para atingir todas as metas Nós estamos com uma promoção Para atingir todas as metas No pedido de duas pirocas Você ganha quatro na xereca No pedido de duas pirocas Você ganha quatro na xereca Disque Piroca Disque Piroca Disque Piroca Disque Piroca Disque Piroca Você ligou Para o Disque Piroca Isso é um recado automático Para melhor satisfazê-la Digite no seu telefone Ou celular Os códigos que iremos cantar Para melhor atendi-la Pra piroca na xereca Zero em zero, jogo da velha Pra leite de pindos Zero em zero, zero em cinco Faz duas pirocas e dois par de saco Zero em zero, zero em quatro Pra piroca ao leite Zero em zero, zero em seis Pra piroca completa Meia nove, jogo da velha Pra piroca no cu Pra piroca no cu Zero, zero, zero em um Zero em um Você ligou Para o Disque Piroca Disque Piroca Nós estamos com uma promoção Para atingir todas as metas Nós estamos com uma promoção Para atingir todas as metas No pedido de duas pirocas Você ganha quatro na xereca No pedido de duas pirocas Você ganha quatro na xereca Você ligou para o Disque Piroca Devido ao sucesso de ligações Não podemos atendê-lo agora Tente mastar Tente mastar Tente mastar Com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorinhooficial